Música O Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a campanha realizada por uma empresa de alimentos para incentivar o consumo de produtos calóricos pelas crianças. Por unanimidade, os ministros da segunda turma aceitaram o recurso especial do PROCON do Estado de São Paulo, que considerou que a campanha veiculada pela Sadia durante a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 poderia incentivar o público infantil a consumir alimentos calóricos, que podem trazer prejuízos à saúde. A campanha incentivou o consumidor a trocar cinco selos impressos em embalagens de produtos da Sadia por um mascote de pelúcia uniformizado, mediante o pagamento de R$ 3. A campanha foi denunciada e a Sadia recebeu uma multa do PROCON no valor aproximado de R$ 420 mil. A empresa recorreu e ganhou nas primeiras instâncias, alegando que os mascotes promoviam a prática de atividades esportivas. Mas aqui no STJ, os ministros não aceitaram o argumento. O relator, ministro Herman Benjamin, destacou que a campanha violou o Código de Defesa do Consumidor, que considera ilegais campanhas publicitárias de fundo comercial que utilizem ou manipulem o universo infantil. O ministro afirmou ainda que a jurisprudência do STJ reconhece a abusividade das propagandas de alimentos direcionadas às crianças de forma direta ou indireta.